Neste mês de março de 2021, houve mudanças realmente impressionantes no quadro econômico, político e de saúde pública do país. Eu não me recordo de ter vivido um mês como este. O mês ainda nem acabou e as mudanças foram enormes. A primeira e mais importante foi o agravamento dramático da situação da pandemia no Brasil, com o aumento do número de casos, de óbitos, o colapso hospitalar e a sensação de insegurança profunda que isso criou em toda a população. O aguçamento dessa crise da pandemia teve consequências econômicas e políticas. No plano econômico, por exemplo, eu entendo que o que aconteceu em termos de saúde pública até agora, virtualmente enterra as chances de uma recuperação significativa da economia brasileira neste ano de 2021, talvez até no ano que vem. O PIB deve crescer pouco, o desemprego vai continuar alto, a pobreza e a miséria estão aumentando, pelo menos no curto prazo continuarão a aumentar e a única chance real de superar esse quadro desastroso em termos econômicos e sociais seria uma vacinação ampla e rápida que infelizmente não está no horizonte. Em termos políticos, essa combinação de pandemia fora do controle com situação econômica e social cada vez mais difícil atingiu em cheio o prestígio do presidente Bolsonaro. É verdade que ele ainda conta com apoio, as pesquisas mostram isso, inclusive as mais recentes, mas esse apoio a ele é declinante e, no meu entender, vai continuar a declinar, impulsionado pela pandemia e pelas dificuldades econômicas e sociais. O outro fato político muito importante e muito auspicioso foi a reversão do quadro do ex-presidente Lula no Supremo. O ministro Fachin anulou todas as sentenças contra ele e o ministro Gilmar Mendes colocou em votação a suspeição do ex-ministro Moro, interrompida por um pedido de vistas, e o presidente teve seus direitos políticos restituídos pela decisão de Fachin. Enquanto isso, cresce o sentimento, na opinião pública brasileira, de que a Lava Jato e o ex-ministro Moro foram parciais e politicamente orientados de maneira crassa para perseguir politicamente o ex-presidente. Lula aproveitou essas decisões favoráveis a ele, a decisão favorável a ele do ministro Fachin, para fazer um discurso que eu considero brilhante. Nos dias seguintes, a decisão do Gilmar Mendes de colocar em votação o pedido de suspeição, a questão da suspeição do ex-juiz Moro. Lula fez um discurso de uma grande habilidade, surpreendente até para quem o conhece, misturando uma enorme capacidade de argumentar ao mesmo tempo com força e com sutileza. E meio que consumou o fato, o fato político de que ele voltou com plenos direitos ao tabuleiro político brasileiro. Eu sei que há riscos jurídicos ainda no Supremo, pendentes. Os especialistas têm alertado, inclusive, para a possibilidade de que haja um golpe contra Lula no Supremo, mais um golpe contra Lula no Supremo ainda. Mas as indicações são de que será difícil fazer uma reversão, produzir uma reversão do quadro. A situação do ex-juiz Moro é lamentável. Parece inconcebível que a segunda turma do Supremo vá se opor à declaração de suspeição. Depois dos votos do ministro Gilmar Mendes, do ministro Lewandowski e do que sabemos a partir da Vaza Jato, é muito difícil que não aconteça a aprovação da suspeição do ministro Moro, no meu entender, embora tudo seja possível. E parece difícil que o recurso da Procuradoria Geral da República contra a decisão de Fachin seja aceito. De novo, tudo é possível. Um golpe não é impossível, mas seria muito chocante que depois do que aconteceu, tudo o que aconteceu, viessem a derrubar a decisão do ministro Fachin no Supremo. Até esses especialistas questionam a decisão do ministro Fachin de levar a questão ao plenário. Indicam que o regimento mostraria claramente a decisão, o recurso ter sido apreciado pela segunda turma do Supremo. Mas, enfim, são questões jurídicas para especialistas e, politicamente, o que eu digo é que o fato parece consumado, parece consumado, até pela maneira, pela grande habilidade com que o ex-presidente Lula acolheu a decisão do ministro Fachin como a vitória da verdade. Então, tudo pode acontecer num sistema judicial como o nosso, que já provou ser sujeito a muitas distorções no passado, mas a indicação no momento é que Lula tem os seus direitos restituídos e aparece já como um candidato fortíssimo na eleição de 2022. É a melhor chance que nós temos, no meu modo de ver, de nos livrarmos desse desastre chamado Bolsonaro nas eleições do final do ano que vem. É bem verdade que muito melhor do que aguardar as eleições seria tomar os motivos inúmeros que existem para destituir o atual presidente dentro das regras da democracia, interromper esse mandato. Nós já pagamos um preço altíssimo pelos primeiros dois anos de Bolsonaro e pagaremos um preço ainda maior se tivermos que aturá-lo na presidência com a sua capacidade destrutiva e desorganizativa até o final do ano que vem. Mas se ele conseguir chegar lá, haverá com o Lula uma chance importante de derrotá-lo. No momento, é muito pouco plausível aquela especulação de que Bolsonaro teria ficado contente de poder polarizar contra Lula. Não, Lula é certamente o maior adversário que Bolsonaro poderá ter nas eleições. Bolsonaro ainda tem prestígio. Se a eleição fosse hoje, você teria o seguinte quadro. A direita tradicional brasileira não conseguiu ainda gerar um candidato competitivo. Pode conseguir, mas ainda não conseguiu. Então, no quadro que nós temos hoje, a fotografia de hoje é Lula e Bolsonaro no segundo turno, com vantagem para Lula. E Lula versus Bolsonaro no segundo turno, ainda vai alguém dizer que é uma escolha difícil?